Estão abertas as inscrições para o concurso do Departamento Penitenciário Nacional com 309 vagas. A seleção tem oportunidades nos níveis médio e superior. O grande destaque do concurso do DPEM é o cargo de agente de execução penal, que tem oferta de 294 vagas. Para se candidatar, é preciso ter o nível médio completo e carteira nacional de habilitação na categoria B ou superior. A remuneração inicial para o cargo de agente é de R$ 6.030. As demais 15 oportunidades são para a carreira de especialista federal em assistência à execução penal, cujo requisito é o nível superior. As chances estão distribuídas pelas áreas de enfermagem, médico-clínico, médico-psiquiatra, odontologia, psicologia, serviço social e terapia ocupacional. A remuneração para o cargo de especialista federal é de R$ 5.865. Este valor é composto pelo vencimento básico, mas o auxílio alimentação é de R$ 458 e a gratificação da área. Por se tratar de um concurso em âmbito nacional, os aprovados podem ser lotados em uma das cinco unidades penais federais distribuídas pelo país. Mossoró, no Rio Grande do Norte, Porto Velho, em Rondônia, Brasília, Distrito Federal, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e Catanduvas, no Paraná. A lotação também poderá ser feita na sede do Departamento Penitenciário Nacional, em Brasília. Dessa forma, não é possível se inscrever para concorrer e ser lotado especificamente em uma unidade. Essa escolha é feita pelo Depen, que lotará os aprovados de acordo com a sua necessidade. As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de junho pelo site do Sebrasp, a banca organizadora. As taxas são de R$ 120 para a gente e R$ 130 para o especialista, e o pagamento será aceito até 30 de junho. Quem quiser solicitar a isenção da taxa, pode fazer isso até o último dia do período de inscrição. Essa solicitação também deve ser feita no site da banca. O concurso Depen será composto por diversas etapas. Provas objetiva e discursiva, exame de aptidão física, avaliações médica e psicológica, e investigação social. Todas essas fases serão realizadas nas 26 capitais brasileiras e nos municípios de Catanduvas e Mossoró. As avaliações objetivas e discursivas estão marcadas para o dia 6 de setembro. Os concorrentes deverão responder a 120 questões no estilo certo ou errado. Para agentes, serão cobrados 30 questões de conhecimentos básicos, 50 de conhecimentos específicos e 40 de conhecimentos complementares. Já para especialistas, serão 40 de conhecimentos básicos, 50 de conhecimentos específicos e 30 de conhecimentos complementares. A prova discursiva será um texto dissertativo de até 30 lias sobre atualidades. Para ambos os cargos, será aprovado na prova objetiva quem obtiver média mínima de 36 pontos no total. No caso do agente, será necessário ainda conseguir no mínimo de 10 pontos em conhecimentos específicos, 6 em conhecimentos básicos e 8 em conhecimentos complementares. Para especialista, os candidatos devem, além do mínimo de 36 pontos no geral, ter 8 pontos em conhecimentos básicos, 10 em conhecimentos específicos e 6 em conhecimentos complementares. Somente os habilitados na objetiva terão as provas discursivas corrigidas. No total, até 4.440 aprovados na prova objetiva terão a redação corrigida. Esse quantitativo poderá ser maior, pois os empatados na última posição determinada no edital serão considerados aptos à correção. Todos os aprovados na discursiva serão convocados para o exame de aptidão física. O teste para agentes será composto por barra fixa, flexão abdominal, impulsão horizontal e corrida de 12 minutos. Já os candidatos à especialista realizarão a flexão abdominal e corrida de 12 minutos. Os aprovados em todas as fases ainda serão chamados para um curso de formação realizado pelo próprio DPEM. A contratação dos aprovados será pelo regime estatutário, que assegura a estabilidade. O concurso terá validade de 2 anos, com possibilidade de prorrogação por igual período. Diferentemente dos anos anteriores, não está prevista a formação de cadastro de reserva para esse concurso. Para saber mais sobre o concurso DPEM, acesse folhadirigida.com.br.